E o Flávio Araújo, rapaz, muita gente pergunta, e o Flávio, onde é que anda? O Flávio Araújo, rei do acesso pelo Eirense, foi o décimo segundo acesso da carreira desse cearense, que é danado, viu? Pois, depois que ele saiu do Eirense, ele foi pro Icasa, e lá ele conquistou a taça Fares Lopes, mais um título na sua carreira profissional. E imediatamente foi contratado pelo Bahia de Feira. E ele fala agora no Cidade Verde Esporte. Flávio, por onde é que você anda, moço? Bom dia, Everton. Bom dia, seu grande público. Feliz 2022 para todos vocês. Everton Henrique, eu estou na Bahia, estou trabalhando no Bahia de Feira, na cidade Feira de Santana. Temos aqui no nosso grupo dois atletas piauiense, no caso do Jarder Lateral Direito da cidade de Floriano, e o Juan Centro Avante de Teresina. Nós iniciamos o nosso trabalho no dia 14 de dezembro. Vamos ter duas competições agora. No dia 15, a gente estreia no Baiano contra o Bahia, aqui em casa, em Feira. E em janeiro também, ou em fevereiro, na Copa do Brasil. O trabalho está sendo muito forte, mas muito bem executado, graças a Deus. Porque o nosso objetivo é fazer um grande campeonato do Baiano. E para a gente conseguir ter êxito nessa nossa meta, nós temos que trabalhar bastante. E acreditamos muito que possamos fazer esse grande campeonato. Um grande abraço. Ficamos aqui na expectativa de um grande campeonato piauiense. Porque tem cinco times muito fortes. E a expectativa é que sejam um dos melhores campeonatos piauiense nos últimos dez anos. Um grande abraço, Herbert, e todos os amigos do estado do Piauí. E a expectativa é que sejam um dos melhores campeonatos piauiense nos últimos dez anos.